Olha, a Honda Prix está arrasando essa semana, é isso mesmo, eles estão pegando pesado realmente na negociação. Por quê? Aqui você encontra a City, na cor branca, a pronta entrega, com preço incrível, não tô acreditando, Dalton. Você já viu isso, Eli? Nós estamos com esse carro, única unidade branca, pronta entrega, o chassi dele é 43,34. Tá. Cliente Shop Tour vai pagar 49.600 nesse carro. Gente. E eu vou te dizer o seguinte, nós fizemos uma promoção uma vez, o cliente pediu, nós vamos fazer de novo. Se você comprou esse carro, é cliente do Shop Tour, você falou que você viu esse carro na TV, você vai ganhar banco de couro e o DVD automotivo. É só pra essa unidade, é na cor branca, todo mundo quer carro branco. Se você demorar pra vir comprar, você vai perder DVD, couro, preço especial, a cor branca, ou seja, vai perder tudo, hein? Corre pra cá, aproveita que é oportunidade única, é aquela promoção única na vida do cliente, né? Só pra esse carro. Então corre pra cá, nós estamos aonde, vai? Na Avenida das Torres, número 2531. E o telefone, Dalton? 33808033. É facinho de encontrar, é pertinho do aeroporto, não tem erro não, hein? É só esse carro. Vem pra cá, é Honda Prix. Honda Prix. 208 biag공arducci. 22803. 28808. Obrigado.